É abril e o preço caiu! E na Zenir você decide o que entra em promoção. Pegue o cupom na loja e escolha um produto. A Zenir vai derrubar os preços dos mais votados. Na Zenir chegou abril e o preço caiu! Tranquilo, motivação a gente sabe que nós vamos com um jogo de seis pontos. Com certeza a nossa concentração durante a semana, com certeza a gente faz o nosso objetivo que é sair daqui com os três pontos. Não, acho que a gente está jogando já com esse sistema, acho que não vai ter muita dificuldade, até porque os jogadores assimilaram bem durante a semana. Acho que nós vamos para praticar isso. A mensagem que você vai passar para o torcedor Juranilson? O torcedor que está esperando para uma vitória dentro do Clube do Clínico. A mensagem que eu passo para os torcedores, que não só eles, mas como a comissão, como a diretoria, confie nesse grupo, porque esse grupo aí vai dar a volta para o cima. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri